As imagens obtidas pela nossa reportagem mostram o momento que a mulher aparece na porta do supermercado Instantes depois, o homem chega Em seguida, as agressões começam Ele saca uma faca e aplica diversos golpes na mulher Com várias perfurações pelo corpo, ela foi socorrida por funcionários do supermercado A discussão começou exatamente na esquina deste supermercado Os dois foram brigando, o homem a encurralando até esse ponto Aqui, ele aplicou oito facadas nesta mulher de 40 anos que segue em estado grave no hospital O homem de 60 anos, segundo os moradores aqui da região, é vizinho desta mulher E a motivação do crime será investigada pela polícia De imediato, uma equipe foi acionada para deslocar até o local Com o objetivo de conter esse agressor, salvar a vida dessa mulher, evitando um dano maior E sendo que a equipe, ao chegar, já deparou com esse indivíduo Já detido por populares, ali mesmo Que esses populares já haviam agredido E essa mulher, então, ela foi socorrida pelas equipes de socorro E conduzida até o hospital das clínicas local Após ser preso, o homem de 60 anos revelou que a mulher, além de vizinha, é amante dele há seis meses O caso segue sendo investigado A motivação para o cometimento desse crime Vai ficar à disposição da polícia civil Que já está fazendo os levantamentos Isso já